Música Núcleo 5 motor de dois tempos, óleo sempre renovado, exclusivo, se super reforçado, exclusivo atração dianteira Novas portas que se abrem, no sentido do maior composto, novo painel, bosco, desenvolvimento em novo desenho, bicolor Cores novas, bonitas, sobres, elegantes, moderna, econômica, prática Versátil Conheça no seu revendedor a nova Demaguete Billion, DKB Demag, a qualidade justifica a fama Demaguete vai sempre bem Vai bem numa festa Vai bem nos passeios Vai bem no trabalho Moderna na técnica, nas linhas, nas cores Útil, versátil Demaguete, DKB Demag A qualidade justifica a fama Música 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 Música